Minha... Boa... Eita, pega! Mano, tem um espírito aqui no meu quarto que eu fui falar boa noite pra vocês, meu celular caiu ali, mas enfim. Boa noite! Tem uma novidade muito fof pro canal, velho. Vocês sempre falam pra quem não conhece, gente, isso aqui é o Marcianos, tá? É meu alien de estimação de 2 metros de altura de plástico. Vocês sempre falam assim, mano, ele é muito sozinho, tá ligado? Ele é muito forever alone, você precisa, tipo, botar uma companhia pra ele, tipo, um namorado e tal. Gente, eu sou o suficiente, tá? Ó, like-se, shippo. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Temos um novo integrante, se liga, eu vou trazer ele aqui, vocês sejam legais com ele, tá? Não vai assustar o bichinho. Calma aí, eu vou trazer aqui pra vocês, ó, calma aí. Tadã, gente! O novo integrante do canal, velho. Olha isso aqui, ele tem quase a minha altura. Pó, vi homens de 1,70 são exatamente assim. Enfim, gente, olha aqui, olha, ele não é fofo, ele é tipo, ele é muito fofinho, é uma caveirinha de uma pessoa que já se foi, que foi pra... Muito fofo. E ele tem, tipo, essa calça aqui do Mickey, o pezinho dele é fofo e ele... Fofo, né, gente? Eu preciso de uma ajuda de vocês pra escolher um nome disso aqui, tá ligado? O nome desse boneco fofo aqui. Boneco não, porque ele tem vida. Tenho certeza que ele vai me... Veitar muito. Gente, deixa aqui nos comentários qual nome eu devo dar pra ele. E ele é o novo namorado do Aligenígenas Marcianos. Com vocês, ele perdendo o bebê. E ele não, porque ele já me beijou antes, tá? Bem, enfim, vamos ver. O que que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo dois objetos sem vida, inanimados, darem um selinho. Enfim, gente. Deixei um nome pra ele, tá? Vou deixar ele aqui. É pra ele ficar com o namorado dele aqui, bem namorados mesmo, ó. A altura é bem parecida, parece eu e o Vinícius, né? Mas tudo bem. Bora lá, alfa, mi, alô, namorado. Não consigo desligar o reverso, mano. Acho que eu nunca vou conseguir desligar o reverso. Eu, inclusive, vou tomar um gole d'água, porque eu tô nervoso, mano. Tem um novo participante aqui no canal, velho. A gente tem basicamente a mesma altura, vocês já perceberam? É fofo. Essa foi a maior quantidade de água que eu tomei nos últimos três meses. Sedentário, não bebe água, assiste anemio Otaku e Gamer. Gamer igual depressão. Olha, inclusive, o meu bonequinho do Penha e eu tô tomando banho. Enfim, gente. Ai, 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 ai. Meu lá, meu... Oi, eu sou o Mariburi e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é julgar os outros influenciadores. Por favor, não me processem e não me cancelem. Deixa o like aqui embaixo, porque eu estou meio arriscando a minha vida, entendeu? Trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Falando mal dos outros. Mentira, não vou falar mal dos outros, não. Mas o que é legal é... Brincadeira. Não tô falando mal de ninguém, hein? É só reagindo aqui. Bora lá. Vê quem que tá mentindo aqui nessa rede socialis. O que é que, velho? Calma aí. Era pra ser uma influ... Gente, é um cara. Misa... É um cara. Mano, o cara... E o pior é que fica muito realista. Olha isso, gente. Mano, eu tô chocando. Eu já falei pra vocês que é um cara, não é possível. Mano, dá muito pra enganar. Tipo, dá pra ver que é o mesmo vídeo, tá ligado? Dá só uma edição. Mas, mano, tá muito realista. Olha isso. Eu iria muito usar isso aqui pra conseguir skin no LOL e no Free Fire, tá ligado? Os bagunho assim. Quero julgar mais influencers, velho. Porque me julgam tanto na internet. Vamos julgar o outro também. Brincadeira. Publis de famosas mais duvidosas. Tá. O que a pessoa fez? Ela passou o creminho... Ela tá passando o seu óleo capilar no aplique e os cabelinhos naturalmente. Ela tá passando o produto, tipo, no aplique, no cabelo falso dela, mano. Como assim? Não tô entendendo. Misericórdia. O que que aconteceu? Várias espinhas na minha pele. Ah, tá falando de problema de espinha. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tive sempre problema de espinha. Tomar aquele remédio super forte, rocutan, tá ligado? A minha pele já tá muito melhor. Todas as espinhas já secaram. Em apenas quatro dias de uso de um produto. Ah, é coisinha de comer, velho. Nossa, mano. Mas, tipo assim, você nem passa o bagulho na pele, tá ligado? Você só come um docinho e, tecnicamente, você fica sem espinha. É, a galera caiu de cima falando que ela tava mentindo, né? Mas não fez. Provas de que a rede social é falsa. Tudo que tá na rede social é falsa. Tá. Misericórdia. Meu Deus. Não, mas é que ela tá parecendo a namorada do Júlio Cossiello aqui, mano. O que que é isso? Gente, a pessoa renasceu aqui, tá ligado? Tipo a Phoenix do Harry Potter. Mas tudo bem, vamos lá. Mano, mas ela tá usando... Mas não é filtro aqui que ela tá usando. O que que é isso aqui que ela tá usando, gente? É a nova moda de... É um fone de ouvido? É um brinco da Balenciaga. Que hoje em dia eu não sei mais o que tá acontecendo, né, gente? Mano, mas ela muda... Olha, e tipo, fica natural, tá ligado? Se você passasse assim na sua timeline do Instagram, tu ia pensar que a pessoa era assim mesmo. Mas tu vai ver a pessoa tá mentindo pra você, velho. Ah, é a Kylie Jenner, velho. Ela tava mentindo... Ela foi pega mentindo. Meu Deus, ela tá usando filtro. A cara dela toda tendo um espasmo ali, mano. Olha. Eu não sei se vocês já tiveram isso, essa sensação. Que tipo, às vezes a pele, sei lá, de cima aqui do meu olho começa a dar um estremelique assim, hein? Fica exatamente igual tá aqui, ó, na Kylie Jenner, tá ligado? Começa a dar um estremelique assim, sozinho. Eu não sei. Com você já aconteceu isso? Porque eu acho... Não sei se é normal, mas comigo acontece. Parece isso aqui, tá ligado? Mas, meu Deus, eu não sabia que ela usava filtro. Porque pra mim, eu achava que ela era perfeita desde que nasceu, né? Mentira. Acho que ela deve ter feito altos procedimentos aí, né? Mas eu não sei, gente. E você com o cabelo dela, mano? Olha esse cabelo tudo com laque grudado no pescoço. Nossa, eu ia ter um pouco de afissão, mas tudo bem. Hoje eu vim mostrar... Meu Deus. ... um dos piores publis que as bolheiras já fizeram. O microfone. E no quarto lugar vai pra Flávia Pavanelli, que foi uma publis de uma chapinha que deixava o cabelo super macio, só que olhem o cabelo dela. Deixa muito macio, gente. A ponta fica bonita, olha isso. Meu Deus, meu cabelo tá exatamente assim, gente. Sério, eu tô muito mal. Afinal, só parece a ponta toda ressecada. Coragem. Não, mas acho que não é por causa da chapinha, né? Eu acho que é por causa que ela faz os procedimentos lá no cabelo dela e deve ficar meio ressecado. Tipo, eu sei que quem platina o cabelo, quem clareia, quem pinta, tem que, tipo, hidratar muito, tá ligado? Tem, tipo, cuspindo o cabelo, assim, a cada cinco segundos pra hidratar o negócio. Próxima é a Gabi Martins, que pra mim, sério, ela é a campeã. Quem que é a Gabi? Ah, é do BBB. ... um dia de botar mega hair numa semana e na outra fazer uma publi de suplemento capilar. Meu Deus, ela botou cabelo falso e depois falou que é suplemento capilar. Que é, tipo, ah, tu toma isso aqui e o seu cabelo cresce igual o meu. Meu cabelo, pra crescer o cabelo e as mãos... Meu Deus, e era aplique. Eu não sabia, eu não sei se era aplique, na real. Será que é, mano? Porque eu não sei. Que isso, gente do... É a mesma pessoa? Não é possível, velho. Não é possível que seja a mesma pessoa isso aqui. Gente, parece que essa pessoa aqui é o pai dessa, tá ligado? O que que é isso aqui, gente? Meu Deus do céu. Cadê? É a mesma pessoa, velho? Como assim? Gente, eu sou exatamente assim. Só que, no caso, eu sou... Olha isso aqui. Será que tem Photoshop nessa foto, gente? Ou é só maquiagem? Porque maquiagem é, tipo, o Photoshop da vida real, tá ligado? Nossa senhora. Ah, mas... Ah, não. Essas maquiagens asiáticas não tem como, mano. Olha isso aqui. Parece que a pessoa nasceu de novo, velho. Mano, mas... Eu nunca entendi o que que... Ah, é papel. Nossa, mas é papel pra deixar o nariz mais empinado, mano? Ai, mano, não duvido nada que quando a pessoa tirar tudo isso aqui, vai ser um cara aleatório, tá ligado? Mano, mas já mudou muito, tipo assim. Meu Deus do céu. Olha, já dá pra ver as marcas da pele, as espinhas. Gente, o dente dela tava assim? Como é que faz isso, gente? Pensei que ela ia tirar o olho, mano. Ah, mano, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, isso não é prático, saca? Tipo assim, porque se você sair na rua, as pessoas literalmente não vão nem te reconhecer. A não ser que esse seja seu intuito. Mas, tipo assim, olha assim, tipo... Mano, a pessoa não vai reconhecer ela, tá ligado? Tipo, mano... Relembrando que as redes sociais são fake, tá? O que que tem? Khloe Kardashian. Meu Deus do céu. Nossa, realmente, aqui faltou o FaceTune na vida real. Porque, mano, é normal, tá ligado? Você ter poros, assim, na cara. Tipo, não tem como. Só se você for, sei lá, mano. O Jimin do Jung Kuk do BTS. Que os caras passam aqueles produtos que deixam a pele lisa pra caramba, tá ligado? Cadê a Kim Kardashian? Cadê? Olha, os... Meu Deus do céu, os poros dela, né, mano? Mas a lente que usaram pra tirar essa foto aqui também deve ser, tipo, um telescópio, né? Porque, ó... Meu Deus... É a GK, tá ligado? Quando platinou a sobrancelha. Misericó... Olha a Kris Jenner, velho. Nem ela se salvou, gente. Coitada. O que que é isso aqui? Ah, aqueles vídeos de moda na China. Meu Deus! Gente, olha a cintura desse amigo. Mano, eu sei que se você usar aqueles cor... Cor... Cor não sei o que lá. Bota aqui no corpo e depois você amarra e puxa, sabe? Que a Anitta usou no clipe dela lá. Você consegue ficar com uma cintura assim, né? Mas a gente fica parecendo... Como é que fala aquele... Fica parecendo uma ampulheta, tá ligado? Um funil, um coador de café. Mas tudo bem, vamos lá. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do... Quer ver? Vai ser filtro. Será que é filtro? Mano, pior que não é filtro... Não, é filtro... Mano, eu não sei dizer se isso aqui é filtro ou não. Não é possível, cara. Que tipo, não tá deformando do lado, tá ligado? Tá só deformando ela. O que que é isso aqui? O cara vai tirar o... Meu Deus! O que que é isso? O cara arrancou... Tinha um pedaço de... Gente, o cara tirou um pedaço do rosto daqui, velho. Como assim, mano? Olha! É um plástico que eles colocam no nariz? Tipo uma rinoplastia de plástico. Gente! Tirou a sobrancelha... Mano! O cara tem um fio de sobrancelha, velho. Como é que esse cara sai todo dia assim? Mano, imagina... É tipo você se montar, tá ligado? Tipo, a Pabllo... Tu demora cinco horas pra sair, pô. Já demoro cinco horas pra sair sem me montar. Imagina me montando, pô. Impossível. Tins e o remédio para emagrecer. Meu Deus do céu. Ela falou que emagreceu, mas na real fez um negócio... Um procedimento ali... Cadê? Uma semana depois de fazer sua lipo... Mano... Toda enfeixada da lipo. Meu Deus! Ela toda enfeixada. Nem pra tipo... Ah, tudo bem que é menos mal, né? Que ela não tentou disfarçar o que ela fez. A lipo, pelo menos, tá ligado? Mas tipo... Já foram mais de dez quilos. Também, né, pô? Tirou metade desse negócio aí na... A Eliana? O que que ela fez? Ela tá fazendo skincare por cima da make, velho. Meu Deus! Mas quando ela misturar aqui, vai fazer uma bagunça, velho. Vai ficar parecendo a maquiagem do It, a coisa, mano. Mano, ela é... Não é possível, velho. Caraca! Será que ela é aquelas youtubers que comem cinquenta quilos de comida em um vídeo? Você já viu aqueles monkey bangers lá que comem, sei lá, cinco quilos de arroz em um vídeo? Imagina se ela for isso e ela é assim, tipo, muito magra. Ah, ela tá fazendo publi desse bagulho aqui! Ela tá tipo, gente, tomem esse gelzinho aqui pra ficar igual eu. Mano, ela tá se mostrando lá. Ah, olha o braço dela deformado, gente. Oh, realmente é filtro isso aqui. Ela devia ter ficado com os braços, assim, um pouco mais afastado do corpo pra não deformar. Mas olha aqui, se você ver o braço dela, tá assim, ó, uma curva, pô. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Deixa, pelo amor de Deus, gente, deixa o like aqui embaixo. Porque a cada coisa que eu me comprometo fazendo esses vídeos aqui, pelo menos deixa o like. Pra eu voltar aqui zoando mais os influencers, pô. Se inscreve no canal pra gente chegar agora nos quatro, nos cinco quatrilhões de inscritos. E deixem uma sugestão de nome pro nosso... Pro novo namorado do Marcianos, tá bom? Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau.